Noite Calma Faz brilhar cá dentro, dentro desse furacão Que amanhã transforma em folha seca Que espalha feito um vento bom Vento bom Vento bom Quero tanto e um tanto não preciso Como nuvens de algodão Que um qualquer desejo em dia, claro Claro que não vai rolar Vai rolar Vai rolar Noite Calma Faz brilhar cá dentro, dentro desse furacão Que amanhã transforma em folha seca Que espalha feito um vento bom 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 Vai rolar, vai rolar, vai rolar